Prazer, meu nome é Irã, acabei de fazer o curso completo agora com a Drone Visual e pessoal vou te falar uma coisa, eu tenho um drone já há mais de um ano e agora eu descobri que eu não sabia nada de drone. Realmente a gente vai descobrir alguma coisa sobre drone depois que a gente começa a fazer um curso como esse que eu acabei de fazer, que ele vai abrir realmente a mente da gente para um mundo totalmente diferente, um mundo totalmente avançado e que mostra que o drone ele não é um equipamento somente para foto e filmagem, ele abre um campo com inúmeras vantagens e inúmeros serviços que o drone pode nos oferecer. E sem falar que é uma tecnologia que está começando e que já está muito avançada e tem muita coisa ainda para oferecer. Vale a pena vocês fazerem esse curso e vocês vão gostar tanto como eu gostei.